Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje é Alan Wake É lógico, eu vou postar mais vídeos além desses, vocês podem esperar Darkness 2, Mortal Kombat, Kings of Amalur, Shank, o que mais? Tem jogo pra caramba, tem muita coisa pra postar, Minecraft também, pro pessoal que curte Minecraft, eu também curto, é um bom passatempo Aqui, eu só entrei aqui pra ver como era o jogo, né, vou colocar no New Game, lógico Eu ia colocar totalmente no máximo, mas aí em relação do vídeo, né, como eu vou gravar o vídeo Eu deixei o AA do jogo, Anti-Aliasing em 2, e a qualidade dele aqui em baixa, né Tá caindo tudo aqui em cima, mas tudo bem O resto eu coloquei no máximo, e a distância do desenho, né, o desenho, o gráfico, né, a distância que ele vai desenhar na tua frente Eu coloquei na metade, e o Load Distance também Eu vi vídeos pro 360, não joguei, tá Aqui ó, que eu queria ligar, legenda e vídeo comentário Acho que é isso, né Se não é só pular Vamos voltar e vamos iniciar o nosso jogo aqui Nightmare, pô, tá dizendo que não tem como, cara Ah, sacanagem Quem vê meus outros vídeos sabe que eu jogo somente no... Tento jogar no mais difícil O King once wrote that Nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanation, they're antithetic Desperately trying to reach my destination, a lighthouse For some urgent reason, I couldn't remember I've been driving too fast down a coastal road to get there I'd seen the hitchhiker too late Episode 1, o pesadelo Ele estava em choque da batida, ele mal podia ficar de pé Bom, ali na intro ele faz uma comparação com um dos livros do Stephen King Quem não sabe que é Stephen King, joga no Google, por favor, aí E fala, né, que como num pesadelo Ele estava dirigindo com muita pressa, né Sem destino, né Ele estava olhando pra aquela casa, pro farol ali, né Sem destino, sem saber pra onde estava indo, nem porquê, né Somente com muita pressa, como num pesadelo mesmo Olhar pra cima Não, não quero que... deixa nada Aí Acho que agora sim W, A, S, D pra andar, né E o Shift pra correr Primeiro checkpoint do jogo Galera, nunca... não sei nem o que espera nesse jogo Não sei o que esperar Então eu vou com calma Ali tá o farol Eu tenho que ir para o farol Eu sei que tem alguma coisa importante esperando por mim lá Parece que tá invertido de alguma forma aqui Beleza, será que é pra cá? Que tipo de bruxaria é essa, cara? Ele tá falando Você nem mesmo me reconhece, né Escritor Cara, que bagulho louco, velho Espaço pra pular Cara, o bagulho tá ficando louco aqui, meu Você perdeu seu Véio Véio Olé Você não pode parar Bem, bem Posso tentar de novo É pra mim tentar de novo Pode vir, cara Pode vir Aqui é uma pisada, rapaz Ih, pro lado errado Porra, velho Olé Já era Mas o que tinha pra lá? Tinha um túnel pra lá, né Devia ter visto antes Ah, cara, você é chato, hein Acabou de começar o jogo Deixa eu aprender, pô Que isso, cara Véio do céu Peraí, 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 peraí Ih, cansou Pô, cara Isso não é hora de cansar, não, meu Você vê um negócio desse Você corre mais ainda Nesse ritmo ele vai morrer, pô Corre, corre Vai morrer, vai morrer Tô correndo, cara Não adianta você gritar Cara, que gráfico do caralho Corre, rapaz Fica aí, não Corre Cê é louco Será que ele morreu? Olha, velho Agora vai olhar pra ele Cara, aí o cu do cara apertou Não passava nenhuma agulha Como não tem como sair Você tá zoando comigo Eita porra Olha isso, velho Dai Eu não vou morrer não, cara Você não me sabe o que eu sou, pô É um livro Porra, que barulhão, cara Eu sei que a gente tem que sair Mas como eu sai daqui Ali Siga a luz Tá bom Pensei que eu ia morrer ali De graça Tá, mas Ali Entendi, beleza F para foco Aqui é a luz Entendi Para a gente ficar na luz Até a gente estar totalmente curado Beleza O que você tem? Alguma coisa importante para me dizer Claro que eu entendo, rapaz Bom Ele falou um monte de coisa ali O Alan disse que não entendeu Bexiga nenhuma Ele tá falando pra seguir a luz dele Vamos seguir, né Tem mais nada pra fazer Ele tá falando que Entrou no meu sonho Pra me ensinar, né Que a escuridão é perigosa Ih, darkness também Não é perigosa não, cara Eu conheço ela Ela tem cinco braços só E para pegar a lanterna Entendi É pra gente iluminar A escuridão pra eles Ih, bateria Entendi Isso serve como forma de ataque, né Agora a escuridão não protege mais, né Mas ela continua dentro dele Aí você tem que pegar o revólver Chumba 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 Morre, cara Isso Então, seguinte Deixa ele falar Depois eu explico Quer dizer Ele tem consciência De que é o sonho Lógico que é o sonho Só podia ser um sonho No pesadelo Uma terrível escuridão Estava tomando a escuridão O farol parecia Ser o único lugar seguro Acho que foi isso Não deu pra ler tudo Então é o seguinte O cara explicou Que a gente tem que usar A lanterna, né Apertando o segundo botão Pra iluminar Pra fazer com que a escuridão Pare de proteger, né E depois a gente atirar Porque a escuridão Continua dentro dele Já era Se você apertar o R várias vezes Ele vai recarregar mais rápido Beleza, bruxão Nossa, velho Que susto Corre, corre Afé, cara São dois, cara São dois Corre, corre Corre, corre, corre Tá parecendo um Silent Hill Isso aqui Eu não tô morto não, rapaz Vocês estão mortos Olé Olé Chupa Chupa Corre, corre, corre Para com isso Acho que o cara tá exausto Vai pra lá Vai pra lá também Beleza Beleza Olé Morri Caraca, velho Caraca, velho Que que é isso Corre, 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 corre Corre, rapaz Corre, rapaz Eita Tá louco, velho Eu não vou nem editar o som Vou deixar no máximo mesmo Cara, pra eu ficar impressionado com o som É difícil, hein Mas o som desse gameplay aqui vai ficar foda, cara O som desse game, na gameplay vai ficar foda Olha isso Pra cá, pra cá, pra cá Mas oi Vai, vai, vai É aí mesmo Já era Ele está aqui Acorda, Alan Se eu sei vergonha Só um outro pesadelo, cara Tudo está bem Ele dozou Tá dizendo que ele cochilou no carro Onde que a gente está Cara, o que que era aquilo? Era só o que? Tutorial? Era o tutorial mesmo, velho O bagulho estava louco Eu pensei que estava tudo acabando Ali era só o tutorial Não que alguém se importe Mas a minha nota pro jogo por enquanto é 10, velho Não tem nem o que discutir O pessoal já deve ter feito tudo isso no 360 Fala, cara, já joguei esse jogo tem muito tempo Mas eu só tenho, só Posso gravar também no PC, né Ainda não tem uma placa de captura decente Então, por enquanto, cara Eu não tenho o que reclamar O jogo é muito bonito Foram 29 dólares Com as taxas, tudo mais Pouco mais de 60 reais 65 reais Pra um jogo desse aqui, cara Eu pagaria até o dobro Não tem problema Olha isso Que gráfico, velho Que gráfico Cara, que gráfico, meu Olha isso A gente tem que posar pra uma foto Vamos posar pra uma foto Vamos posar pra uma foto aqui Como que é? Onde é? Aqui? Deixa eu posar pra uma foto O jogo tem um motion blur muito bem aplicado Também, eu não sei É de 360 Mas o desse daqui Dessa versão Tá muito boa Cara, eu fiquei tão abismado com os gráficos Que eu não tô nem lendo O que eles estão falando ali Ele tá pedindo Ele tá falando que Ele conhece o trabalho dele como escritor E se ele teria alguma chance De ter uma entrevista com ele Ele tá falando Senhor Mano, estou de várias, né De fato, eu apreciaria Se você mantesse isso como segredo Não contasse pra mais ninguém Que ele é um escritor Você pode me contar comigo Pra ser discreto, né Beleza, cara Suave, valeu, obrigado Ele desejou um Um bom Feriado, né E aí, fia Já era? Ela tá falando, né Muito bom Tem algumas fotos aqui E vi que você fez um amigo, né Muito bom Best seller Como está o meu favorito escritor Você está aí? Barry? Sim, nós acabamos de chegar aqui Os locais estão te dando algum problema? Só diga uma palavra Eu te mando um avião pra te tirar daí Tô traduzindo parcamente Só pro pessoal entender, né Tô perguntando como é o lugar Mas ainda estamos chegando, né Estamos nos acertando aqui ainda A gente tá chegando na cidade Vocês estão vendo ali, né Tá, cara Você fala demais Quero saber mais não Deixa eu apreciar os gráficos aqui Olha aí Tá falando Você sabe que ele vai ficar te ligando a cada cinco minutos, né Barry é Barry E eu sempre posso desligar o telefone Mensagem de texto Ele disse oi pra você É galera, enquanto eu não estiver surpreendido com os gráficos Eu consigo traduzir Vamos sair daqui Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu não sei se eu vou fazer mais de Alan Wake Talvez sim, talvez não Depende do que o pessoal falar Agradecer o pessoal que tá se inscrevendo no canal aí E é isso aí, pessoal Curte essa cutscene aí E até a próxima Alan, obrigado por vir aqui comigo Eu amo você também Vá, eu prometo de se comportar Eu esqueci de que ainda tivessem lugares como esse Têm lugares onde todo mundo conhece todo mundo Bem-vindo ao diner Oi, eu estava... Eu me perguntei se você pudesse me ajudar Eu estou procurando... Mr. Wake, Alan, Wake Oh, meu Deus Eu sou o seu maior fã Eu sei que as pessoas dizem isso todo o tempo Mas eu realmente sou Eu estou feliz de ouvir isso Rose Rose, eu estou procurando o Mr. Stuckey Carl Stuckey Carl, ele não queria que ninguém soubesse que era um escritor A menina já reconheceu ele Beleza, galera Agora é sério Até a próxima Até daqui a pouco, né? Já já tem mais vídeo Tchau 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 Tchau